O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já desprembro, lembras pra mim Cada sonho teu, me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nem o adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que já desprembro, passa por mim E o silêncio teu, me pede pra voltar Ao te ver seguindo, mais leve que o ar Mais doce de olhar, que nem o adeus pode apagar Me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nem o adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te lembrar? Todos os anos que eu conheço, esqueço de amar Tão doce de olhar, que nem o adeus pode apagar Mais leve que o ar Mais leve que o ar Tão doce de olhar, que nem o adeus pode apagar Tão doce de olhar, que nem o adeus pode apagar Tão doce de olhar, que nem o adeus pode apagar